11 horas e 49 minutinhos, você que está aí acompanhando o programa da comunidade, não se esqueça de participar conosco também pelo nosso WhatsApp 991-53-7959. Eu vou ou eu fico? Diz aí, Ed, vem comigo, me acompanha, me segue, me segue. Olha só, gente, você que está aí do outro lado, vai participando, 3307-3951 e 3307-3952. Gente, fim de semana teve muito carnaval, mas teve protesto também. Olha só, no sábado, moradores de Petrópolis, na zona sul de Manaus, fizeram um protesto para pedir segurança e agilidade na prisão dos assassinos, da diarista de 27 anos, que foi morta no dia 12 do mês de janeiro, viu? Você que está acompanhando o programa da comunidade aí, sabe aquela moça que estava na frente da casa, estava fumando, esperando uma pizza e aí chegou os assaltantes, tentaram levar o celular dela, enfim, ela não entregou, tentou correr para dentro da casa e foi morta ali, na frente da casa dela. E são essas informações que a gente vai trazer agora, nesse protesto que familiares e amigos exigem, fizeram para exigir a agilidade para se encontrar aí, se chegar à autoria do homicídio dela. Coloca na tela para mim. A caminhada iniciou na mesma rua onde ocorreu a tentativa de assalto. Os gritos de indignação dos familiares e amigos eram pelo mesmo motivo. Suzeza! 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 A lembrança daquele 12 de janeiro não vai sair tão cedo da memória da Bruna. Suzy Medeiros foi morta porque se negou a entregar o celular dela aos bandidos. E foi baleada com um tiro no rosto. Era meu aniversário e a gente estava dentro de casa. Ela saiu e foi comprar o cigarro dela. Quando ela voltou, ela ficou aqui na frente. Foi quando apareceram e atiraram nela. Aí quando me chamaram que eu saí, a primeira coisa que eu fiz foi ver os pulsos, como é que estava o batimento. Já não tinha batimento nenhum. Já passaram quase 20 dias e a comunidade quer uma resposta da justiça. A polícia só passou aqui no dia seguinte. Eu acho assim que se fosse um bandido, que a população fizesse alguma coisa, os direitos humanos estavam em cima. Os moradores se dizem reféns do crime, pois os assaltos são frequentes e o policiamento quase não existe por aqui. Agora a gente está sentado aqui, vê uma moto, a gente já fica com medo. Às vezes eu moto aqui, tem pessoas de bens, trabalhadoras que estão trabalhando, mas a gente não tem inscrito. Olha, isso aí vem assaltar, isso não vem. Aí nós ficamos com medo. A caminhada percorreu algumas ruas do bairro por onde a diarista costumava andar. Olha só, gente, a gente só tem que lamentar e esperar que a polícia chegue aí à autoria desse homicídio. A Delegacia de Homicídios e Sequestros vem trabalhando incessantemente, trabalhou muito durante todo o ano de 2015 para se desvendar esses homicídios e eu tenho certeza que é questão de tempo para que se chegue aí aos autores da morte da diarista que acabou aí sendo cruelmente, covardemente assassinada. Então a gente traz aí essas informações porque é assim, infelizmente, como o Ivan Nascimento disse uma vez para mim, eu jamais esqueci. quando o ladrão chega perto de você, ou ele quer matar ou ele morre. Ele não está ali para meio termo, não. Se você negar, não entregar celular, ele vai atirar e vai embora. Então é uma pena que isso aconteça aí, porque infelizmente aí essas pessoas que estão no mundo do crime, elas não têm pena da vida. Ela quer resolver o dela. Essas pessoas querem resolver aí os problemas que elas têm. Fazer o dinheiro rápido para usar droga, resolver ali o problema do dinheiro que está precisando ali para pagar uma dívida que tem com o traficante. É isso que eles querem. E infelizmente, quem vai nessa história toda é o cidadão de bem. É aquela pessoa que está ali esperando a pizza, como estava essa vítima aí, ela lá do Petrópolis. É a pessoa que está comprando alguma coisa no mercadinho e chega truculento, vai lá e atira. Então, infelizmente, é isso que está acontecendo. E muito bem disse o seu Arnóbio, o último personagem aqui do Juscelio Paiva, que foi quem cobriu ali o protesto. Ele disse, infelizmente, a gente acaba julgando todos por poucos. Porque passa uma pessoa na moto, a gente pensa que é ladrão. E às vezes não é. Às vezes é o trabalhador que está aí indo ali comprar coisa no mercadinho, ou está indo para casa, e a gente acaba tendo esse medo. Porque, infelizmente, é isso que acontece. A gente, mais uma vez, reitera aqui. Independente, claro que o homicídio, a delegacia de homicídio já vai lá, já faz o registro do boletim de ocorrência, já começa as investigações. Mas qualquer fato, mesmo que seja pequeno, roubou o celular, roubou a bolsa, roubou qualquer coisa, tem que fazer a denúncia. Sabe por que tem que fazer a denúncia? Para criar estatística, para criar números. Porque são esses números que vão fazer a distribuição das viaturas na nossa cidade, nas nossas zonas. Se tem muito assalto acontecendo na Zona Sul, manda mais viatura para lá. Se tem muito assalto acontecendo na Zona Leste, manda mais viatura para lá. É assim que a gente vai organizando, que a Secretaria de Segurança vai organizando a segurança na cidade, na capital, dentro da capital, quanto no Estado. Então, vamos fazer o procedimento correto. Foi roubado? Vai até o Distrito Integrado de Polícia, perto de onde você foi roubado, e faz a denúncia, para poder a Secretaria organizar essa colocação das viaturas, esse número de viaturas em cada ponto da cidade. E tentar se evitar e minimizar ao máximo esse tipo de coisa. Agora, mais importante do que isso, é a gente saber se guardar. A gente sabe que, infelizmente, isso acontece. Se ali aquela rua é uma rua que dá muito assalto, que dá muito trânsito de motociclistas, que a gente está duvidando se é gente de bem ou não, não fica na porta de casa. Entra, espera, se vai chegar, está vendo o que é a pizza? Fica na janela, né? Toma cuidado. Cada um de nós tem que zelar pela própria segurança. 3307-3951 e 3307-3952, por falar em segurança, a gente vai falar da falta dela. A falta da segurança, a insegurança dentro dos ônibus. Essa insegurança toda que faz com que gente que está ali esperando o seu ônibus fique sobressaltada, fique ansiosa, fique tensa, porque ninguém sabe se vai ser o ônibus que você vai pegar e vai ser assaltado. Apesar da polícia ter intensificado o patrulhamento, as pessoas que usam o transporte público ainda têm medo. Coloca na tela. Segurança. Uma sensação que atormentou o povo amazonense em 2015. Manaus teve um número recorde de roubos e furtos e os ônibus foram um dos principais locais onde esses crimes aconteceram. Há cinco anos, seu Francisco é motorista do sistema de transporte coletivo e sabe muito bem dessa realidade. Já foi assaltado várias vezes. Um tempo que você está andando, aí a pessoa faz, dá o seu assalto, né? Onde eles têm o ponto estratégico deles. Bota arma, como arma branca, então revolve, né? Aí no seu assalto a gente não pode reagir. A rota dos assaltos funciona mais ou menos assim. O bandido sai de terminagem de integração e pega qualquer ônibus que vai para algum local ou algum bairro distante. Logo depois ele se mistura no meio dos passageiros e aí anuncia o assalto. E em seguida, depois que a renda foi toda coletada, ele foge em rotas alternativas, direto para Becos. Fazendo assim com que o trabalho da polícia para pegar o assaltante seja mais difícil. Em 2015, o Sindicato das Empresas de Transporte Público do Amazonas registrou cerca de 2.700 assaltos em coletivos. Já este ano, os números ainda não foram divulgados. Mas vários crimes violentos em ônibus já aconteceram. No primeiro dia do ano, o motorista da linha 448 Márcio Gama, de 37 anos, morreu depois de ser esfaqueado durante um assalto cometido por menores de idade na zona norte de Manaus. Uma semana depois, um cobrador de ônibus foi baleado durante um assalto na linha 651, na zona leste. Mas é a Avenida Silves, na zona sul, o ponto mais assaltado. Para tentar evitar os crimes, os donos dos alternativos e executivos investiram 600 mil reais em segurança particular. Eles contrataram 80 agentes e instalaram câmeras nos micro-ônibus. Para tentar minimizar esse índice de segurança, porque nós estamos sendo obrigados hoje a recolher os carros 9 horas da noite. Quem está na parada aqui na Silves já sabe da fama do lugar. E a aflição toma conta da espera. Está preocupada com a bolsa, preocupada com o celular, algum tipo de cordão a gente também não pode usar, né? Então fica bem inseguro. Eu também tenho um susto quando você me abordou. É muito perigoso, ninguém sabe quem é ladrão, quem não é. E dentro do ônibus, a situação pior. É a falta de segurança do nosso Estado, do nosso poder público com a sociedade. Mas será que a insegurança deve continuar em 2016? Para a Polícia Militar, o registro de roubos em coletivos diminuiu graças à abordagem em ônibus e o trabalho ostensivo nos cinco terminais da capital. Nós estamos aí com várias abordagens a ônibus em toda a cidade de Manaus. Inclusive na zona norte e leste, que é uma das zonas que preocupam mais a gente. A Secretaria de Segurança Pública diz também que realiza operações para coibir os crimes em coletivos. Depois do carnaval, nós voltamos com as operações normais de aproximação, de massificação, evitar que o transporte urbano seja atingido. Enfim, temos várias prioridades e dentre elas eu poderia dizer que a principal é a diminuição da violência. Para os passageiros, a ação da polícia é válida. Eu acho muito importante porque anda acontecendo vários tipos de crime, assalto. Isso é para proteger a sociedade. Apesar do grande número de ocorrências, uma coisa a gente aprendeu com o Edson. Medo a gente tem, né? Mas todo dia eu olho para o seu guardar a minha vida. Gente, olha só. Você viu aí o que o policial, o major da polícia militar acabou de se trazer para a gente? As zonas norte e leste, as zonas onde, segundo o Sinetran, tem o maior índice, a maior incidência de assaltos dentro de ônibus. A gente traz essa informação aí, mas principalmente traz o resultado também, as providências que a Secretaria de Segurança já está tomando. Fazendo as revistas, botando todo mundo no paredão, como o Ivan acabou de dizer aqui para mim. E o cidadão de bem, o cidadão que não deve nada, não vai se ofender com isso. Porque, infelizmente, tem muita pessoa aí que é bonitinha, anda toda arrumada, alinhada e está com um revólver dentro da bolsa para poder assaltar quem está dentro do ônibus. Como a informação que nós trouxemos hoje, no início do programa, eu falando sobre o assalto na linha 640. Os bandidos entraram no ônibus lá no T3, esperaram chegar no centro. Quando chegaram no centro, anunciaram o assalto, estava com uma PT-40 dentro do ônibus. Então a gente está trazendo aí essas informações para quê? Polícia parou, entrega, pode olhar, moço. Tem problema nenhum não, eu acho legal, acho bicho. Tem mais é que revistar mesmo, porque ninguém sabe quem é o ladrão que está ali no meio daquele povo. Tem gente de bem, tem gente procurando emprego, indo trabalhar. E tem gente que não, que está querendo atirar as coisas dos outros. Então a polícia está aí, é para isso. Outra coisa aqui que eu tenho que dizer aqui, o sindicato ali, a cooperativa dos transportes alternativos, já tomou providência de investir na segurança dos seus ônibus, na segurança dos seus carros. É importante que os empresários que trafegam ali, que são responsáveis pelo serviço de transporte, nas linhas comuns ali, nas linhas de todos os dias que a gente se acompanha aí, também tem que fazer a mesma coisa. O ônus de garantia de segurança é do empresário. O empresário precisa tomar as providências dele, para que os usuários do transporte público, os usuários das linhas convencionais, tenham essa segurança. É importante a gente dizer isso, que o ônibus, ele é um serviço que é prestado por meio da iniciativa privada, com um convênio mantido com a prefeitura, e que é responsabilidade do empresário. É responsabilidade da empresa. Não tem código de defesa do consumidor separado para quem é dono de um ônibus, não. Para quem é empresa de ônibus, não. É o mesmo código de defesa do consumidor que garante a sua segurança quando você está no estabelecimento comercial. Estabelecimento comercial não contrata ali a vigilância privada, para poder trazer a segurança para o cliente? É a mesma responsabilidade. Agora, eu não estou aqui dizendo que o dono do ônibus tem que botar um vigilante privado armado dentro do ônibus, não. Mas que tem que tomar providências? Tem. Tem que trabalhar junto com a polícia. O secretário de segurança, Sérgio Fontes, em 2015, lançou ali um convênio junto com empresas de estabelecimento, com estabelecimentos comerciais, com pessoas que têm ali a câmera virada para a rua e até a câmera virada para dentro do seu estabelecimento, para poder fazer essa integração com o CIOPES e ajudar a polícia a coibir a criminalidade. Os ônibus têm que fazer a mesma coisa. Se hoje em dia é onde está mais aí trazendo preocupação, tanto para o sistema de segurança público, quanto para a empresa e para os usuários, principalmente, tem que tomar providências no sentido de garantir a segurança dos usuários do transporte coletivo. Não dá só para a gente ver cobrador morrendo, motorista de ônibus morrendo, o usuário do transporte público morrendo de medo. Não dá para ficar desse jeito. Então, os empresários precisam tomar essas providências. Precisa se organizar. Precisa se organizar para pagar o que deve para os empregados, se está devendo alguma coisa. A gente viu que 2015 foi um ano que foi péssimo para quem é do transporte público, para quem é motorista, para quem é cobrador. Foram várias paralisações, várias reclamações dos direitos trabalhistas não pagos. Então, o empresário assume o risco do negócio. Eu queria muito ser empresária, mas não tenho coragem porque sei que tem um monte de ônibus para se pagar. Então, não dá para ser empresária. Não agora. Pode ser no futuro que eu seja, mas eu vou assumir toda a responsabilidade do meu negócio. Então, se você é empresário, tem que assumir a responsabilidade do seu negócio. Está dado o recado. A gente trouxe mais uma denúncia hoje da abertura do programa por meio do nosso Agora Impresso, da linha 640, que foi assaltada. Trouxemos para você que está aí do outro lado essa matéria, que foi feita aí pelo Danilo Alves, para trazer essa insegurança, mas para mostrar também que a Secretaria de Segurança está trabalhando. Só que não dá para botar um agente da Polícia Militar, não dá para botar um soldado da Polícia Militar dentro dos ônibus, como não dá para colocar nas ruas também, em cada rua que existe na cidade. Então, todos nós temos que garantir a nossa segurança e os empresários também precisam garantir a segurança dos seus clientes. Quem usa o transporte público é cliente. 12 horas e 4 minutinhos, você que está aí do outro lado, pode participar conosco pelos nossos telefones. 3307-3951, 3307-3952. Enquanto você liga para participar, pode pedir beijo de peixinho, o coração explode, tá, minha gente? Estou aqui é para isso, para você. Mande sua mensagem, faça sua denúncia e manda seu recado também pelo nosso WhatsApp 99153-7959. Enquanto você manda sua mensagem, manda seu recado, eu vou te dar uma dica. Vem comigo! E aí, vamos lá! Chega de sacrifício para acabar com a gordura localizada. Nesse verão, entre em forma com o Imecap Redutor de Medidas. Vejam como o Imecap Redutor de Medidas funciona. Diga adeus para a gordura localizada. Chegou o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor combina creme e cápsulas e é indicado para homens e mulheres. O creme elimina a gordura localizada. Já as cápsulas agem destruindo as gorduras mais profundas. Viu aí? Imecap Redutor de Medidas funciona mesmo. Com o Imecap Redutor de Medidas, você diz adeus àqueles pneuzinhos que tanto incomodam. Tá esperando o quê, hein? Gordura localizada agora tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, nas farmácias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Doze horas e seis minutinhos, você que está aí do outro lado, ansioso por saber o que será que vem no próximo bloco do programa da comunidade. Não sei o que vem em tudo, viu, minha gente? Porque quem decide tudo lá dentro é o diretor, conforme aí você vai participando conosco, conforme o programa vai acontecendo. Mas de uma coisa eu tenho certeza, ainda nesta edição do programa da comunidade a gente vai ter o segredo do cofre. Pegue sua caderneta, relembre as dicas que foram dadas aí na semana passada, porque no próximo bloco tenho certeza absoluta. Segredo do cofre, a gente vai para um rápido intervalo, volta já já. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma